A palavra do Senhor revela no céu, durante o primeiro, na equipe do apóstolo 1ª Tessalonicenses. Glória a Jesus. 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, que fala da oração à santidade, ao amor paternal e ao trabalho. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nesta edição, aqui na parte do 8, 9, 2, no Novo Testamento. Glória a Jesus. Finalmente, irmãos, nos rogamos e nos rogamos do Senhor Jesus, que assim como recebeu de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim a dar, para que abordeis cada vez mais, porque vós bem saberes que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhar da prostituição, e que cada um de vós sabe a possui o seu vaso de santificação e homem, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas pessoas. Como também antes, como dissemos, o santificamos, porque não nos chamou Deus para inundir-se, mas para a santificação. Portanto, o que despreza a isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto ao, porém, a autoridade paternal, não necessidade de que nos desprego, visto que em vós mesmo está destruído por Deus e a bênção dos outros, porque também já assim o fazemos para todos os irmãos que estão por toda nossa zona. Exaltamos-vos, porém, que ainda lhes doutor de Deus cada vez mais. Procurei viver quieto e tratar os vossos próprios negócios e trabalhar com os vossos próprios mãos, como já vou porém contar. Para que andeis honestamente para os cristãos de fora e não necessiteis de coisa alguma até aqui. Amém! Amém! Glória a Deus! Amém! 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 A palavra do Senhor manda do céu para nós, Senhor! Amém! De grande misericórdia e bondade de Deus para aquele que Ele ama. Porque o Pai de família, irmãos, quando Ele ama a sua família, Ele senta com seus filhos e conversa com seus filhos. Como que é para ter um bom caráter no meio da sociedade, no meio da parentesa. Aonde Ele está, Ele precisa, irmãos, mostrar o sobrenome que Ele tem. Ele dica o nome santo do Senhor. A dignidade que Ele tem, irmãos, precisa ser vista por todos. E o apóstolo Paulo, como considerava a igreja como seus filhos, irmãos, Ele, nesse capítulo dessa epístola, Ele escreveu e falou assim, Olha, finalmente eu vou pedir vocês, e vou colocar vocês no Senhor, que do jeito que vocês recebeu de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, eu vou pedir para vocês, que vocês assim andam, do jeito que nós pedimos, para que vocês sejam cheios da presença de Deus. e que acude a graça de Deus no vosso coração. Vocês sabem, glória e o nome santo do Senhor, que nós pedimos para vocês fugirem da idolatria, fugirem do pecado, fugirem de toda malícia, que tenham perdão no vosso coração, que amem os uns aos outros. Vocês sabem disso? Agora eu estou pedindo de novo, que cresçam essas coisas no vosso coração, porque o Senhor não chamou nós para a iludição, mas chamou nós para a santificação. E aquele que aceita a santificação de Deus, e a renovação do Espírito de Deus na sua vida, esse alcançará a coroa da vida eterna. Bendito é o nome santo do Senhor, porque nem todos aceitam o Evangelho de Cristo, nem todos aceitam a palavra de Deus, glória e o nome santo do Senhor. Antes, pelo contrário, torce ela, faz turma nela, para dizer o sirva a Deus é do meu jeito, glória e o nome santo do Senhor. Mas o Senhor manda a sua palavra e fala, do jeitinho que nós fomos ensinados, nós vamos procurar andar. Bendito é o nome santo do Senhor, o conselho do Pai, o conselho da mãe, aquele que ama o seu pai e a sua mãe, ele guarda dentro do seu coração esse conselho. A igreja tem procurado guardar o conselho da palavra, tem procurado guardar o conselho de Deus na nossa vida, então dá glória a Deus, porque do jeito que você ama o Senhor, o Senhor também te ama. Do jeito que você perdoa, o Senhor também te perdoa. Glória não me santo do Senhor, do jeito que você fala, Senhor, eu preciso da minha, da tua santificação na minha vida, o Senhor fala no céu, meu filho, precisamos santificar a igreja, para me dar o glória puro na terra. Bendito é o nome santo do Senhor, porque não adianta dar glória da boca para fora, não adianta dizer que é crente, não adianta dizer que andar aqui dentro, de um jeito, agora não são jeito, não, ou é crente aqui, crente lá, ou é a coroa da vida eterna. Bendito é o nome santo do Senhor, é a coroa da vida eterna, ela foi dada para nós, oferecida para nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, falou assim, aquele que crê em mim, e for fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna. Deus ali diz, não, se eu fui batizado, já está bom, já estou salto, está salvado, se você batizou, para alcançar a salvação, tem que ser crente, até o final dos caminhos, ser que não, deixar malência, deixar o orgulho, deixar o fingimento, pois que nosso rei, irmão, o Senhor manda a palavra e fala, quantos crentes que andam com o fingimento, com inveja, com a idolatria do coração, irmão, e o Senhor manda essa palavra e diz, eu vou santificar minha igreja, que o Senhor te visitar, no Espírito Santo, te ver no seu coração, não fique espírito, o lugar da tua vida, mas não importa, se você quer melhorar a presença de Deus, vale o seu coração, e que Senhor, o meu coração é como Deus, e o meu coração é como Deus, e o Senhor é Deus, o coração do crente, que tem que ser de Deus, e olha o nome Santo do Senhor, o coração, o que tem no mundo, dentro dele, como é que agora vai explorar, o Espírito Santo de Deus, e o Espírito apontar, na mesma casa, isso aí é coisa impossível, bendito, é o nome Santo do Senhor, ou é um, ou é outro, o Senhor manda essa palavra, ou é, ou não é, bendito, é o nome Santo do Senhor, o Senhor, o céu está aí, a porta está aberta, para quem quiser entrar, o Senhor chamou, e nós aqui escolhemos, o que queremos na nossa vida, quer ser santificado, então recebe a palavra, irmão, Deus quer que você faça isso, mas nós, como recebeu de nós, vocês crescem mais, ok, essa é a vontade que Deus, a vossa santificação, que vossa, que tenha a profissão, e o crente, ele tem que ficar longe da profissão, longe do pecado, longe da avareza, longe da irmã Patrícia, agora, irmão, citar a profissão, dentro do coração, citar no olho, bendito é o nome Santo do Senhor, o Senhor falou assim, para mim servir a Deus, eu fiz com ser, nos meus olhos, bendito é o nome Santo do Senhor, precisamos melhorar, o nosso olhar, o nosso sentimento, o nosso pensamento, porque o Senhor, não nos chamou, nós, para imundir, ele chamou, para santificar, e a santificação, nem sempre, ela vem, de uma vez, o Senhor, vai se santificando, aos poucos, hoje, está de uma maneira, amanhã, tem que melhorar, tem que ser melhor, na presença de Deus, agora, agora, entra, nós ensaiando, e nós, ficamos do mesmo jeito, será que Deus, está agradando de nós, bendito, a nome Santo do Senhor, para desobediência, do ano passado, passou, desse ano, vem também, de fevereiro, vem março, vem abril, e vai continuando, o Senhor, manda essa palavra, eu quero acabar, com isso aqui, hoje, bendito, o nome Santo do Senhor, quer ir para fazer a mudança, o povo que entrou, no mundo da salvação, vai sair daqui, falando o Senhor, pode vir, não comprova, se recebeu, e a vida, e o Senhor, da grava, e essa igreja, vai vir, e a porta, bendito, o nome Santo do Senhor, o Senhor, está pronto, irmão, mas não sabe, que hora, que Cristo vai vir, se é morrida, se é amanhecer, e se é amanhecer, o nome Santo do Senhor, que pedira, que Ele vai vir, a verdade, que Ele fala, Ele vai chegar, e quem vai chegar, está preparado, ou não, Pai, bendito, o nome Santo do Senhor, e o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Deus está preparando, não, o que prepara, nós, é a palavra, que Deus, manda da igreja, se há, e a gente, irmão, e volta para Deus, aí o nome, custa a sua preparação, Senhor, eu preciso que Tu me prepara, mas o coração, apena para Deus trabalhar, agora, fecha o coração, e depois, que está em cima de uma cama, vai esperar a preparação lá, se não haver arrependimento lá, pode ter funeral, pode ter rução, pode ter o que tiver, não entra na glória, de Deus, tem que dar o que o crente, tem que ser crente, a vida é feita, bendito, não me soa, o Senhor, e tanto aqui, irmãos, ele falou, olha, que a boca de Deus, é que vós, a vista em raiva, a palavra de Deus, irmão, irmão, se você anda fazendo, o que não der, presta atenção, olhando o que não der, nas escondidas, só você sabe, você tem a senha, ninguém mais tem, do teu aparelho, e você anda olhando, o que não deve olhar, desejando o que não deve, hoje, o Senhor, bate de frente com você, na boa noite, você é meu filho, ou não é meu filho, o dia que o nome sangra, é crente, ou não é crente, Senhor, mas o adversário, está me entendendo, eu desejo, eu não consigo tirar, você acredita, que a palavra de mim, acredita, mal e sangue, o Senhor, o Senhor, manda pregar, o adversário, sai desse coração, agora, em nome de Jesus Cristo, na igreja, da comunhão, e logo, vamos clavar, o sangue de Cristo, porque mesmo o fraco, é nosso irmão, e todos queremos, é da cor, da vida eterna, e o Senhor, ele vem por um caminho, ou com sete caminhos, ele tem uma loucura, oi, filha de sustentação, volta pro inferno agora, e te renova na presença, aonde há um renovo, aonde há um renovo, as coisas se transformam, na nossa vida, aí eu não tenho noite, para nós, olha, tem outro negócio, ninguém, ninguém, ao fim, não entrando, seu irmão, e negócio, meu Senhor, é vingador, de todas essas coisas, frente, caminheira, baixa a perna, e encana, encana por mentira, encana por falsidade, e não, a palavra é isso aqui, o Senhor, é tudo nessa palavra, o Senhor, eu não me santo, meu Senhor, é isso aqui, o Senhor, fala pra você, ninguém engana, o seu irmão, e nega, o que você está pensando, que está passando, a perna em alguém, hoje o Senhor, bate de frente, com você, eu falo, eu fiz, estou pelo mundo, o que você enganou, e vou cobrar tudo, não vai ficar, o centavo, que você engana, no seu sentimento, diz que é uma coisa, não é, engana a sua esposa, engana a sua esposa, a lei não, do traição, mas do palácio, a gente lisonjeu, glória, nome santo, do Senhor, que não é, culto de busca, de dom, é dom demais, glória, manifesto, a glória, nome santo, do Senhor, e não, não sai, é do crente, que nem, que está, volando na igreja, mas hoje, o Senhor, hoje é, culto de santificação, a gente, que não precisa, ser rico, amanhã, hoje, toma no tom, amanhã, presta, o seu glóio, nas sua vida, e o Senhor, troca, na boca, hoje, as que não, é, como, mas, hoje, você tem que, entrar na lenda, e assim, vai, vai, o tempo foi, vai, tem que, tá ruim, não, isso aqui é, vai, nem, 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 Senhor, irmão, vamos ser fiel a Deus, o Senhor vai lincar todas essas coisas, ninguém engana, o que não faz fica encravado na nossa consciência, nunca mais sai, bendiga, morre, serenador, Senhor. O filho não respeita mais o pai, não respeita mais a mãe. Mãe não respeita mais o filho, a filha anda de qualquer jeito, até dentro de casa, não tem nem respeito dentro de casa. A palavra glória, glória, glória e nome de sangue do Senhor. O Senhor, irmão, ele conhece tudo, ele sabe tudo, ele vive com o nome de sangue do Senhor. Então, irmão, mas tem uma coisa que ele falou para vocês. Olha, tem uma coisa que eu vou falar para vocês e não precisa de eu contar para vocês. É sobre a caridade fraternal. Eu vejo que vocês têm um grande amor. Quando eu vim aqui e falei da necessidade, e também, irmãos, lá da Macedônia, irmãos, que tinha na Macedônia, quando eu falei para vocês, os seus corações se condoeiram e eu gostei e surprei a necessidade daqueles irmãos. Então, Senhor, irmão, o diálogo veio a mim, glória e nome de sangue do Senhor, e falou, e toda vez que ele vem aqui para lá, ou que nós mesmo falamos, o Senhor entra no coração e essa paridade manifesta esse amor, que é a obra de Deus que é necessitado, sempre tem manifestado. Mas ele falou assim, mas eu quero que isso aumenta mais de pouco, a lugar de santidade, a lugar, irmão, limite, para nós chegar, não, na santidade. E para o amor, irmão, não tem limite. E o Senhor, quando essa palavra, fala, eu quero que crescesse mais o amor, que é alto e digno, na mão de sangue do Senhor. E procurar viver o que é. E acreditar no seu negócio, trabalhar com as suas mãos, como já tem uma, já tem três mãos, que ele abenche a dela, aí ele pensa que tem algo da verdade, e aí ele pulou no trato e sabe trabalhar não. É porque a pessoa está esperando. E a palavra te diz aqui, vai trabalhar e cuidar das suas mãos. Bendita o nome e sangue do Senhor. O crente precisa ser trabalhador. Quando Elias encontrou Eliseu, ele estava trabalhando. Bendita o nome e sangue do Senhor. Quando o Senhor encontrou Abraão, Abraão trabalhava com o seu pai, era muito, bendita o nome e sangue do Senhor. Irmão, o crente precisa trabalhar. Ela leva a cacete trabalhar. Bendita o nome e sangue do Senhor e cuidar dos seus negócios. Bendita o nome e sangue do Senhor. Sabe para quê? Para viver honestamente com os que estão de fora e não necessitar de coisa alguma. Glória ao nome e sangue do Senhor, porque trabalhando tem a missão de Deus. Ah, Senhor, mas a porta está fechada na minha vida. A igreja está na comunhão. Vamos clamar a Deus, a Deus abri a porta. Mas esse crente tem coragem nele. Glória ao nome e sangue do Senhor. Porque tem um que a porta abre, mas ele não tem coragem. Glória ao nome e sangue do Senhor. O Senhor levanta, senta e vai trabalhar. Bendita a mão do Senhor. Glória ao Deus. Glória ao Deus. Glória ao Deus. Eu vou falar para vocês. Por quando, se você despreza isso, você não está me desprezando. Você está desprezando a Deus, porque Deus também nos liga. Glória ao Senhor. Se a igreja aceita essa palavra, a glória aceita. Se não aceita, está recrutando o Deus, que Deus dá força e o ator. A igreja dá glória ao Deus pela sobrinha. A igreja tem a comunhão. A igreja vai fugir do olhar antigo. Vai fugir da calatria. A igreja aceita o Espírito Santo em casa. Em nome de Jesus Cristo, recebe o poder de ver na sua vida. E salve-a, e a loucinha te leva. E a glória. Essa é a palavra, Deus e te honra. Amém. Amém.